Eu não gostaria de ter virado vereador. De fato, eu não gosto muito da política, eu utilizo a política. Mas na polícia, estavam me perseguindo muito. Tentaram me expulsar três vezes da polícia, totalmente de forma ilegal. Tanto é que a polícia retroagiu seus atos. Eu fui um ex-policial, ex-policial, policial, ex-policial, policial, ex-policial. Diversas vezes me colocaram em conselho, tiraram meu porte de armas, tiraram minha escolta policial, tudo de forma ilegal. Por quê? Diversos comandos da polícia militar caíram por causa das minhas denúncias. Caíram mesmo? Caíram. Eu pegava lá a câmara e falava, coronel, você tem que combater a corrupção, tem que combater isso. Naquela rua ali tá acontecendo isso, isso, isso e isso, e eu sei que eles são seus amigos. Você não vai fazer, não. Se você não fizer, eu vou fazer. Ia lá e fazia, prendia todo mundo. Tem vários vídeos meus assim. Neto que a contravenção penal, com provas na Draco, da polícia civil, né, pagou dois milhões de reais pela minha cabeça. Porque eu acabei ali, momentaneamente, com o jogo do bicho, a máfia mesmo do bicho, a coisa pesadíssima. Você acabou com um esquema muito lucrativo de pessoas poderosas. Quase de milhões de reais, porque dali foram desencadeando diversas operações que a polícia foi obrigada a fazer. Porque ficou feio, né? Ficou muito feio, ficou ridículo. Aí o coronel chegou até, perdeu o comando. Entendi. Ele foi expulso da PM ou você? Porra, expulso da PM. Você foi expulso da PM? Não, não. Me tiraram três vezes, voltei e fui licenciado por ético-sofício para exercer o cargo de vereador. Porque constitucionalmente, no artigo 14, eu não posso ser político e militar. Eu tenho que me afastar. E...